Olá pessoal, eu sou Ciania. Se você é novo em nosso canal, seja muito bem-vindo. A super dica de hoje é essa linda maletinha organizadora. Olha que fofurice pessoal, está super fácil de fazer, bem graciosa que fica e tem várias utilidades. Então se você não é inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal, deixa aí o seu joinha, te convido a conhecer as nossas redes sociais, tá bom? Vai lá no nosso Facebook, deixa lá sua curtida e vamos começar. Então está aqui pessoal, estou aqui com um pote de sorvete, esse tecidinho aqui, esse retalhinho, vou usar cola quente. Eu tirei de forma que sobra aqui um pedaço aqui embaixo e um pedacinho aqui em cima só para fazer aqui um detalhe, um acabamento, tá certo? Então vou aqui colar esse tecido, vou utilizar a cola quente. Como vocês poderam observar pessoal, primeiro prendi aqui a parte de cima, porque o pote de sorvete ele é assim, né? Então aqui coloquei bem retinho, aqui eu vou vir fechando, mas quando chegar aqui na quina, eu vou ter que fazer assim ó, uma dobrinha. Pouca coisa em cada lado para ficar esticadinho também, por isso que eu iniciei só colando a parte de cima. Então agora eu vou colar a parte de baixo. E é isso aqui ó, que eu estou falando. Então o que eu vou fazer, vou passar um pinguinho de cola e vou dar uma dobradinha aqui no tecido. Então fica uma dobradinha bem de leve. Daí eu vou colocar essa fitinha aqui para fazer um acabamento. Bom, daí em cima eu também quero colocar aqui um retalhinho desse tecido, né? Então o que eu vou fazer, eu vou colocar aqui ó, um pedaço e vou passar a caneta aqui nessa circunferência. Para marcar onde eu vou precisar recortar. Vou cortar para colar. Daí agora eu vou colar aqui no centro o nosso retalhinho de tecido. Então agora com essa fitinha aqui ó, eu vou fazer o acabamento aqui em volta da tampa também. Tranquilo? Daí eu vou usar essas meia pérola para fazer o acabamento aqui no encontro das fitas. Bom, daí aqui eu vou colocar essas meias pérola douradas aqui do lado. Daí aqui na tampa eu vou utilizar esse puxador, tá pessoal? Esse puxador aqui é fácil você encontrar em loja de material de construção. Ou até mesmo se você tiver algum móvel antigo, né? Algum móvel velho que você possa tirar o puxador, né? Se você for jogar fora, você pode estar reaproveitando. Eu vou usar com cola mesmo, tá? Então tá aqui pessoal, prontinho a nossa maletinha organizadora, né? Eu achei que ficou bem bacana. É claro que quando você for utilizar, é mais fácil você tirar assim, né? Do que puxar pelo puxador. Até mesmo porque esse aqui tem uma pressão bem grande. Dá para você guardar seus esmaltes, maquiagens. Tem várias utilidades, remédio e fica bem graciosa, né? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você achou da nossa maletinha. Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.